Aplausos 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 E nesse vai ou não vai Fiquei bem sem direção Comenta que passo bem longe Os olhos da multidão Se fez No meu domingo Mas antes eu senti Você tocar em mim Um beijão da mar Se fez No meu domingo Mas antes eu senti Você tocar em mim Um beijão da mar Todos os carros Cantaram Todas as chuvas caíam Todos os carros brigaram Todos os carros Todos os carros Todos os carros Seu corpo não sabia Aonde eu perdi A madrugada Tô fria Sem saber se eu acordava Ou se eu me possuía Ou se eu me possuía Mais que você Eu sonhava Ou se você Eu sonho queria Ter com você Uma fada Um leito que se ilumina Uma fogueira Uma fogueira De uma abaixão E nesse vai ou não vai Fiquei meio Sem direção Comenta que passo bem longe E nos olhos A multidão Se fez Manhã dormia Mas antes eu senti Você tocar em mim Mas já não dava não Se fez Manhã dormia Mas antes eu senti Você tocar em mim Já não dava não Para ir para ir Não dai E nos olhos Para ir para ir Já não dava não Esperar em mim Para ir para ir Para ir para ir É o nosso guia de uma paixão Paixão, paixão Boa noite, prazer, uma honra e principalmente uma felicidade especial Por estar aqui no Sesc, uma casa que sempre nos recebe, sempre nos prestigia Dizer que depois de dois anos nós estamos voltando Há duas semanas que a gente voltou a cantar, voltou a fazer os shows É importante que vocês saibam que a voz está um pouquinho diferente Porque pós pandemia muita coisa aconteceu Mas graças a Deus e aos meus orixás A gente não teve nada disso tudo que está destruindo o mundo E ficamos muito felizes e eu estou principalmente muito agradecida Porque nessa volta a gente percebe que as pessoas não esqueceram a gente Não esqueceram as nossas músicas Estão me devolvendo a alegria E peço principalmente um aplauso para essa rapazera do São Pagode Que está aí firme Continuar Muito obrigada Aplausos Aplausos Um ouro não tem vez E o que ele fez Já foi de marros Mas olhem bem vocês Quando derem vez ao povo Toda cidade vai mudar O povo não tem vez E o que ele fez Já foi de marros Mas olhem bem vocês Quando derem vez ao povo O mundo inteiro vai mudar Samba, pede passagem Louro, quer se gostar Abrando ao nosso povo Também vai falar É um, é dois, é três, é cem São mil a pato cá O povo não tem vez O povo não tem vez Amor, o mundo inteiro vai mudar O povo só quer oportunidade O povo só quer oportunidade O povo quer ser reconhecido Pela importância que ele tem O povo tem gente que trabalha O que é que estudar O que é que é felicidade O que é que é democracia O que é que é vitalidade O que é que é liberdade O que é liberdade O viva o povo não tem vez Samba é de uma sede Muitas costelas A rambla lascou Tão ruim Vai falar É um, é dois É três, é cem Só mil A pátria Não tem vez Quando tem vez Amor Toda cidade vai cantar Mas se der em vez Amor O mundo inteiro vai cantar Quando tem vez Amor O mundo inteiro Vai cantar Vai cantar Vai cantar Vai cantar Amor Não tem vez Amor 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 Amor